Nas ruas o povo está indignado com a possibilidade de aumento no número de vereadores. Um absurdo se esse pouco de vereador não está fazendo nada, imagina colocar mais roubalheira, fazer o que? Eu sou contra porque senão vai ter mais gastos, né? Eu acho um absurdo, né? Porque você vê, aumenta o nosso salário, nada. Eu acho que o que tem é o suficiente. Com a aprovação da proposta de emenda constitucional, o Brasil pode ter 7 mil novos vereadores. Quem já está eleito parece não ouvir a voz da população. Eu acho que o processo e o aumento da representatividade de número de políticos regionalmente é bom, porque a população pode cobrar mais. No Vale do Paraíba, litoral norte paulista, principal eixo econômico entre Rio e São Paulo serão 97 cadeiras a mais. Em São José dos Campos, o número de representantes no legislativo salta de 21 para 27. E com isso os gastos aumentam em 70%. O orçamento passará de 32,7 para 55,7 milhões. Uma diferença que deve ser repassada para o bolso do cidadão. Este suplente não parece nem um pouco preocupado com o aumento de gastos públicos. Na verdade é uma recomposição às câmaras. Acho que estão apenas devolvendo aquilo que é de direito para ter maior representatividade.